Às vezes meus alunos me pedem dar técnicas simples, recomendações, como rapidamente entrar no transxamânico, porque é o estado especial do nosso cérebro que nos permite nos separar da vida social, da parte esquerda do cérebro que nós usamos na sociedade, da lógica, da memória, mas a parte direita é exatamente a porta energética para o conhecimento, sabedoria, fonte de energia. E se nós ativarmos, para ativar a parte direita do cérebro, nós precisamos do conhecimento xamânico e nesse caso teremos tudo o que precisamos. Então, tentamos entrar em contato com a parte direita do cérebro. Normalmente os xamãs usam para isso diferentes instrumentos, mas agora nós podemos criar o ritmo com as nossas batidas de palmas. Eu estou batendo e posso fazer diferentes batidas. Escuta a eco das suas batidas. Experimente diferentes ritmos. E no momento você vai sentir que isso entra em ressonância com o seu ritmo interno. Encontre seu ritmo próprio, seu ritmo interno. E depois siga esse ritmo. Escuta esse ritmo. Você tem suas vibrações, suas frequências, sua voz, como você soa. Feche os olhos. E tenta encontrar o som dentro de você. E tenta encontrar o som dentro de você. Eu posso continuar fazendo isso durante horas. Quanto mais faz, tanto mais profundamente se conecta com a parte direita do seu cérebro. E aquilo que eu criei agora foi a conexão com a Yami, com o espírito desse lugar. Eu posso fazer essa prática espiritual no mínimo 15, 20 minutos por dia. E depois disso você vai sentir alguma mágica aconteceu. Eu não tenho dores de cabeça. Não me sinto em estresse. Eu não sinto o desequilíbrio nas emoções. Eu sinto como se eu nascesse. Eu tenho muita energia, muito poder. Eu posso fazer tudo. Eu acredito em mim mesma. Eu desejo para que você pratique tudo isso, mas são muito poucas, por isso, recomendações que eu consegui passar. Por isso, convido para minhas consultas individuais, se você tem perguntas individuais, para meus seminários, para que eu possa passar a sabedoria da minha tradição xamânica, para que poderá ajudar, melhorar a sua vida, dar sucesso no seu trabalho, no seu negócio.